Um Desvalido Sonhador Autor Wellerson Recalcati Poema Alzheimer Putrefata carne a olhos nus Das águas pálidas e insalubres Aos auges dos infames paladares cruz Sob olfatos atordoados fúnebres Em vestes porosas de branco gritante Repousam lembranças dolorosas E se passam sonhos em noites andantes As molduras na estante trazem memórias gloriosas Logo penso e me entendo o que eu desejo ansiar Meu único entendimento é poder ainda acreditar Sou um filho eterno desgarrado? Posso eu me pronunciar? Mas anunciar o que já for anunciado Alguém poderá escutar? Há muitas vidas que tenho tido Problemas para me relacionar Sou um dilema, um mistério escondido Que ninguém pôde desvendar Fruto de um adultério ainda quero eu sonhar Sou um perdido nesta vida E minha sina devo enfrentar Há dias que vejo o breu Sem sequer abrir os olhos E em meio ao escuro noto sangue a jorrar Posso voar como o vento E soprar fundo como a tempestade Sou rude como o trovão e nem tento Talvez por um momento seja até covarde Talvez minha memória em tantos anos devastou Ao longo da minha história tudo se transformou O mundo que eu conhecia há muitos anos mudou Ou será que minha cabeça novamente me enganou? Queria reconhecer quem um dia me amou Queria entender o que um dia alguém me explicou A doença toma conta, quase já nem sinto amor Não sei ao certo o que pensas A meu respeito, seu doutor Mas falo eu completo Já fui um alegre trabalhador Cortando o chão do Brasil Numa F4000 carregada de flor Tinha minha floricultura Nacionalmente conhecida Mas assim segue-se a vida Em sua milhares de aventuras Me despeço então agora E peço seu perdão Sei que diz ser meu filho Mas o conheço apenas como doutor Sinto muito, meu amigo Não o conheço, mas por favor Se realmente sou seu pai Me perdoe e eu lastimo Eu sou como um menino Não lembro do que vivi Mas este documento eu assino Afirmando não desistir Ergo minha cabeça e prostro-me a ti Sinto muito, seu doutor O Alzheimer me pegou E eu não pude resistir Música 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 Legenda Adriana Zanotto